Oi pessoal, tudo bem? Eu estou aqui no começo do vídeo para esclarecer que a história e desenhos que vocês verão neste vídeo não foram criados por mim, mas sim pela Generation Defenders. Ela é a desenhista e a criadora dessa história. Caso você tenha vontade de ver mais dessa história ou querer acompanhar o conteúdo dela, ela tem um canal aqui no YouTube que deixarei aqui na descrição. Bom, era isso. Fique com Jesus e seus anjos e tenha uma ótima experiência. Black muda a expressão e fica surpreso com algo. Esse algo era a máquina do tempo. Ao vê-la, ele fala, então foi assim que você escapou de mim? A máquina do tempo? Vamos garantir que você nunca mais escape. Black dispara uma arranjada de Kim e destrói a máquina do tempo. Trunks e Goku ficam chocados. Goku irritado fala, como você pode? Mas antes de terminar sua frase, Black se teletransporta em sua frente e dá um soco enviando Goku para o céu. Trunks grita pelo nome de Goku e Black olha para Trunks e diz, Eu lidarei com você mais tarde. Black voa atrás de Goku. Enquanto Goku está no céu, ele se transforma em um Super Saiyajin. Goku fala o quanto forte é o Black. Mas ao mesmo instante, Black está vindo em alta velocidade para cima de Goku. Goku então faz o Kamehameha no Black. Mas Black desvia e realiza um golpe em cima dele. E acerta. Goku fica machucado. Goku até fala que esse ataque parece o Kamehameha. Mas Goku mal tem tempo para refletir, pois Black parte para cima com uma espada de Ki. Parece que não há escapatória. Mas... Goku consegue escapar do ataque. Mas o ataque atingiu seu peito. Porém Black não para. Ele dá um chute na barriga do Goku e depois pega ele pela cara e arrasta ele no chão. E em seguida prepara e lança mais um ataque em Goku. Com esse ataque ele cria uma cratera. Black se aproxima da cratera e Goku está ainda mais machucado. Black se aproximando fala. Então você ainda está se divertindo? Em seguida pega pelo cabelo de Goku e joga para o canto e continua a falar. Porque eu com certeza estou. Jogando você como um boneco de pano. Trunks nunca foi tão divertido de vencer. Goku questiona. Quem é você? Black responde. Quer dizer que você não me reconhece? Black pega a roupa de Goku e fala. Bem, acho que isso faz sentido. Você sempre prefere voltar. Você nunca se importou com o resto de nós. Nem mesmo com a sua própria família. Goku fica sem entender. Ainda questionando. O que você quer dizer? Quem é você? Black fica irritado. E fala para não se fazer de estúpido com ele. Black se aproxima ainda mais de Goku e fala. Olhe bem nos meus olhos e me diga Goku. Quem sou eu? Diga meu nome. Goku ainda fica meio confuso com isso. Mas depois sua ficha caiu. Ele compreendeu o que ele estava falando. E então Goku fala. Qual a identidade de Black? G-Goten? E aí? E aí? Amém.